Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui de volta para mais um no cafezinho com Daniel e com Renata. E mostra de dia. Isso, um cafezinho dividido em duas partes. Na verdade, uma hoje, nessa quarta-feira que a gente está gravando, que é metade do julgamento da chapa de um item e a outra, se eles terminarem, não pedirem de vista. Vai ser na próxima semana, não é? Mas está bem animado, né, esse julgamento, Renata? Segundo dia de sessão. Veja na página 5 que você escreveu aí que vai ter. Escreveu tanto aqui que eu nunca... Aí você está. Vá. A conclusão hoje foi no TSE. Os ministros e os outros no TSE tiveram uma sessão bem esquentada, né? Desde ontem que vem, né? São sinalizações, já, mais ou menos, de algumas posições que podem adotar nesse julgamento da chapa, né? Aham, contextualize, Daniel. Primeiro que a discussão em relação a se vão valer as provas que apareceram ao longo do processo, né? Principalmente a delação da Aldebras, né? O ministro relator chegou a dizer que só os índios não contactados da Amazônia não sabiam que havia esse acordo de colaboração e de um momento ele já se manifestou, manifestou incômodo em relação a isso. Não é a favor de que essas provas sejam incluídas. Chegou a dizer que a fala de Hernão Benjamin era falaciosa, né? Era um discurso falacioso. Que assim teria que ouvir até Palocci na visão dele, né? Agora, eu acho que o que fica aí é que se Temer fica, se Temer sai, porque isso muda tudo para o país. E dentro do Congresso, pelo que eu andei ouvindo hoje, todo mundo meio naquela suspensa. Temer hoje teve agenda. Na verdade, todo mundo conta. Com a cara um pouco que já ganhou. Não sei se vocês acharam isso. Todo mundo conta com 4 a 3. Pro Temer e Dilma, né? Porque Dilma também a gente nem vai falar mais, porque tem um ponto daí de Dilma que é importante, porque ela não vai perder os direitos políticos dela, né? Ela não perde os direitos e pode ser candidata no próximo ano, não é? Se não for caçado. É, exatamente. Se Temer vencer, a vitória também termina sendo de Dilma, né? Inclusive... Não, e a defesa dela ontem, na primeira sessão da retomada, até usou um argumento assim, se Temer tentasse ir à urna e votar no 13, mesmo assim ele não votaria nele, ele votaria em Dilma. Exatamente. Isso é para dizer que não era possível separar a sala. O que a Constituição uniu, um homem não pode separar, não é? Em relação à proposta de defesa de Temer é de separar a chapa. E um outro ponto é a questão que Temer entrou numa corrida de obstáculos, né? Daniel quer falar. Não, não pode falar, Renan. Vai, Daniel. Estou esperando. Eu acho que Temer entrou, a Valeu que Temer entrou numa corrida de obstáculos, né? Porque, tirando o TSL, ele tem um problema a resolver também no STL, né? Todo mundo está esperando que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ofereça a denúncia já na próxima semana. Incrível. E... Posso voltar para o julgamento um pouquinho? Sim, volte. Volte. Já foi até o fim, aí eu vou voltar um pouquinho. Certo. Ela fez um resumão. Ela fez um resumão. Isso. Uma coisa interessante que foi analisada na primeira sessão, que foi na terça-feira, foi justamente a competência do TSE em julgar a cassação de uma chapa presidencial. É a primeira vez que isso acontece na história. É um julgamento bem emblemático por causa disso. E se decidiu que sim, o TSE podia julgar uma ação de cassação de chapa presidencial a partir da ação que foi protocolada pelo PSDB em 2014, logo depois que Dilma ganhou de Aécio na eleição. Só para contextualizar a questão da ação. Não, claro. Porque foi apresentada pelo... PSDB que hoje é o maior indivíduo. Exatamente. Foi protocolada pelo PSDB em 2014, logo depois que Aécio ficou no segundo lugar. E aí, o que aconteceu de lá para cá também, né? A ação ficou um pouco estacionada, mas o PSDB entrou em uma situação bastante complicada. Aécio foi afastado do Senado, envolvido em várias denúncias. Inclusive, a ação inicial do PSDB pedia que Aécio Neves fosse empossado como presidente. Caçasse Dilma e ele fosse empossado como presidente. O que hoje já não seria mais possível. É, já não seria possível. Não, claro. Porque a eleição indireta, né? A construção não permite e ele também está numa condição... Na condição que ele está hoje. É, favorável. Agora, tem uma coisa, um fato que eu entrevistando essa semana o vereador André Regis, ele falou que é uma coisa bem emblemática. Já foi 900 dias de julgamento, né? Teve gente que da eleição de 2016, dois anos depois, que já foi julgado. Você tem o caso de Ipojuca, você tem o caso de Belo Jardim, que foi julgado no mesmo tribunal, na mesma coisa, ação de cassação. Aconteceu no país, olha pra cá, um impeachment no meio aí, uma crise também com relação à Tênia. Tanto é que novos fatos que estão novos, fatos que já estão surgindo nesse meio. O relator, que é o Renan Benjamin, negou afastar a delação do pessoal do Aldebrecht e João Santana, que era marqueteiro, né? Isso na sessão de hoje do julgamento. Ele negou. Disse que não era possível tirar essa parte das delações. Hoje, quarta-feira, que a gente está gravando na quarta-feira. Agora, os outros ministros, o Admar, o Admar e o Gilmar e o Napoleão, demonstraram que os três estão incômodos com essa inclusão dessas provas, né? O que eu acho muito louco é isso. O Herman Benjamin está lendo o voto dele, o primeiro relatório, depois o voto dele, e o povo para no meio, para no meio. Às vezes, até, ele perde um pouco da linha de raciocínio que ele vem, né? Você vem na linha de raciocínio, aí para no meio, aí você quebra o ritmo da leitura. Esse atrito entre Gilmar e Herman Benjamin chegou numa situação exatamente assim, que Gilmar criticou a demora na leitura lá do parecer de Herman, e aí ele disse, eu estou com a palavra, né? Ele fez questão de... Você espera um 9C. O senhor já interrompeu. Não vou interromper você também. E chegou a comentar também que pelo estado de saúde dele, que ele está bastante fragilizado. Que cogitaram hoje a sessão ser... Ele disse, você sabe do meu estado de saúde, então, né? Pediu um certo respeito. Por conta desse estado de saúde, ele também pediu que não houvesse um esticamento da sessão hoje, né? Que vai haver, né? Na quinta-feira. Ainda é possível pedir vistas. Agora, vai ser a tomada nesta quinta-feira, amanhã. É a grande expectativa, né? Mas também... Mas também, mas os ministros... Se fosse para alguém pedir vistas, não já tinham pedido? Não. Mas não, mas você vai quando for fazer seu voto, né? É só na hora ou não. É, talvez. Você pode pedir a qualquer momento. Dentro do Congresso, já está se discutindo como é que Temer vai pacificar aí os parlamentares para nessa denúncia de Janot, que vai ser votada pelo Congresso, ele ter voto suficiente. O problema é que é uma coisa sucedendo a outra. Agora tem o negócio do avião, né? Exatamente. Não, ele admitiu ter andado no avião do Joesley Batista. Só não sabia que era do Joesley. Eu estou impressionado com a falta de segurança da presidência da República. Como é que o cara anda num avião e não sabe de quem é o avião? Já vi esse negócio desse? Que doidice danada. Rapaz, é... Contextualize, Márcio. Não, porque é o seguinte. Surgiu o fato de que o Wesley teria se doado, emprestado o avião. O Wesley entrou no... Joesley. 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 Joesley Batista entregou o plano de voo do avião dele, que tinha, em 2011, se eu não me engano, uma viagem feita... Para a comandatura lá na Bahia. É. E aí ele entregou para dizer assim, olha, para você ver como ele tem uma relação... Anterior. E anterior a... Que chegou a andar no meu jato particular. É. Aí o resultado, aí primeiro negou que tivesse andado e hoje soltou uma nota. Confirmando que andou realmente no jato, mas não sabia de quem era o jato. Isso me deixa muito preocupado sobre a questão da segurança, né? Porque se o cabra não sabe... É... É... É de aviso. Que doidice. Tudo pegasse, já entrasse no avião sem saber o dono. Eu nunca vi um negócio desse, não. Eu costumo andar em aviões assim. Já tive particulares. Particulares. Mas o que é interessante é esse ido e desmentido que tem acontecido desde essa datação da JBS. Não é o primeiro ido e fim do desmentido da presidência da República. Diz que foi num ponto, depois volta. Não é a primeira ocasião. Então, muita coisa ainda vai acontecer, independentemente desse julgamento. Muita coisa. A gente já estourou o tempo, sim, né? Na véspera do julgamento, o ex-presidente da Câmara, o Henrique Eduardo Alves, foi preso. Foi ministro do Turismo, foi ministro de Temer, né? De 2009 pra cá, todos os presidentes da Câmara estão ou presos ou investigados. É uma profissão de risco. De lá pra cá, teve Henrique, o atual presidente Rodrigo Maia está investigado, chegou a... Eduardo Cunha foi preso. Eduardo Cunha é preso. Marco Maia é alvo da Lava Jato. Michel Temer também. Menos o interino que ficou no lugar de Eduardo Cunha. Então, sim. O Valdir Maranhão. O Valdir Maranhão, mas é também, né? Ele não é... Ele está preso? Não, preso não, investigado. Então, acabou, gente. Um instante acaba. O meu cafezinho já foi embora aqui. Desejar aos casais e namorados, né? Já como a gente só vai gravar na próxima semana, depois do dia dos namorados. Então, um bom dia dos namorados aí. E espero que curtam. Daniel, tomou o meu cafezinho? Tomou. Você ficou aí? Aí ele tomou. Espero que curta. Compartilhem. E até a próxima semana, com mais um no cafezinho.